E quantas portas se fecharam na minha cara O preconceito imperava por ter vindo da quebrada E quantos mano que zoou minha caminhada E hoje quer tá do meu lado, puta, pilota na brava Destrasa a beira, meu croco faz hurt E por anga só na sou E que esse ano eu possa conquistar mais um sonho Sonho de moleque pra coroa, um triple Que as mercenárias da quebrada pode ser, tá meu? Então vamo lá Se é isso que tu quer, então eu vou realizar Eu trago no skunk, seu fetiche é na vela Sou no top do jogo, bem vivido Não sou povo, depois do pix que rola, não te bota pra andar Se é isso que tu quer, então eu vou realizar Eu trago no skunk, seu fetiche é na vela Sou no top do jogo, bem vivido Não sou povo, depois do pix que rola, não te bota pra andar Porque... Moleque maluqueiro que veio do gueto Grife cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo jeito, G5 esconde a face desses traiçoeiros Porque... Moleque maluqueiro que veio do gueto Grife cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo jeito, G5 esconde a face desses traiçoeiros Eu lembro das antigas, nem me davam atenção Tão de olho no cordão, tão querendo minha condição Mas não dá nada não, aprendizado Sigo firme com meus pés no chão Jardim Moranga, Ruachs e Malazer Feito dos criminosos, mena briga com a XRE Tudo daquele jeitão, babo pra B Aos 5, 7, 1, aonde os mano faz acontecer Porque... Moleque maluqueiro que veio do gueto Grife cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo jeito, G5 esconde a face desses traiçoeiros Porque... Moleque maluqueiro que veio do gueto Grife cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo jeito, G5 esconde a face desses traiçoeiros Enquanto as portas se fecharam na minha cara Preconceito imperava por ter vindo da quebrada Enquanto os mano que zoou minha caminhada E hoje quer tá do meu lado por tá pilotando a brava De transalpeira meu croco faz hur E poranga zona sul E que esse ano eu possa conquistar mais um Sonho de moleque pra coroar um triple Que as mercenárias da quebrada tudo senta no peru Então vamo lá Se é isso que tu quer então eu vou realizar Sou trago no skunk, seu fetiche é navelar Tô no toque do jogo, bem vivido Não sou bobo depois do pix que rola, noite bota pra andar Se é isso que tu quer então eu vou realizar Sou trago no skunk, seu fetiche é navelar Tô no toque do jogo, bem vivido Não sou bobo depois do pix que rola, noite bota pra andar Por que? Moleque maloqueiro que veio do geto Cê fica cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo jeito, de 5 esconde a face desses traçoeiro Por que? Moleque maloqueiro que veio do geto Cê fica cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo jeito, de 5 esconde a face desses traçoeiro As mudanças antigas nem me davam atenção Tão querendo meu corpão, são causados na minha condição Mas não dá nada não, aprendizado Sigo firme com meus pés no chão Jardim poranga, ruak e malazer Respeito dos criminosos, menor brinca de xD Tô daquele jeitão, pago pra ver Aos 5, 7, 1, a ônibus, mano, faz acontecer Porque, moleque maloqueiro que veio do gueto Grife cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo o jeito G5 esconde a face desse traiçoeiro Porque, moleque maloqueiro que veio do gueto Grife cobrindo meu corpo, sei que sou suspeito Mas eu levo o jeito G5 esconde a face desse traiçoeiro